Música Chega de Múncio, arrastando as alpargadas Luziu a prata ao separar o chimarrão Coisa mais linda como o vestido bordado Atiça o pecado pro ardor de uma paixão Sorriso lindo como o frescor do sereno Corpo moreno esguio como violão Cabelos negros como o véu da noite escura Formosura feito a mais linda canção Por ser gaúcha, reza a flor do campo O teu encanto embeleza essa vivenda Com o nome dado, somente a joia mais cara Reza mais rara, por isso te chamo prenda Chega de Múncio, arrastando as alpargadas Luziu a prata ao separar o chimarrão Coisa mais linda como o vestido bordado Atiça o pecado pro ardor de uma paixão Sorriso lindo como o frescor do sereno Corpo moreno esguio como violão Cabelos negros como o véu da noite escura Formosura feito a mais linda canção Por ser gaúcha, reza a flor do campo O teu encanto embeleza essa vivenda Com o nome dado, somente a joia mais cara Reza mais rara, por isso te chamo prenda Por ser gaúcha, reza a flor do campo O teu encanto embeleza essa vivenda Com o nome dado, somente a joia mais cara Reza mais rara, por isso te chamo prenda 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 Opa! Boa noite, que é passo preto O ano que é o passo preto Não passeu nenhum no chão Ai, não passeu nenhum no chão Faz no galho do pinheira Faz no galho do pinheira Onde a pinha dá o pinhão Ai, onde a pinha dá o pinhão Ai, não passeu nenhum no chão Ai, onde a pinha dá o pinhão Ai, onde a pinha dá o pinhão Ai, onde a pinha dá o pinhão Ai, o ano que é prevenido Mandou fazer uma gaiola Ai, mandou fazer uma gaiola Depois da gaiola feita Depois da gaiola feita Bateu o asa e foi embora Ai, 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 bateu o asa e foi embora Amém. 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 Sima Rita, quando nova, uma noite me atentou. Sima Rita, quando nova, uma noite me atentou. Quando foi de madrugada, teu derrete e me deixou. Quando foi de madrugada, teu derrete e me deixou. Aqui paro na saída, no fim dessa nada saio. Aqui paro na saída, no fim dessa nada saio. A moça se está contente, me dê o seu galardão. A moça se está contente, me dê o seu galardão. A moça se está contente, me deixou. Por ser gaúcha, és a flor do campo. O teu encanto embeleza essa vivenda. O nome da lua, somente a joia mais cara. Reza mais cara. Por isso te chamo prenda. Por isso te chamo prenda. Por isso te chamo prenda. E me deixou. E me deixou. E se contente, me deixou. E me deixou. E me deixou. E me deixou. Obrigado.